ontem 24 a gente mostrou a hipoeira de patriarca hoje nós vamos mostrar a hipoeira da tuína tuína é um distrito de maçapê muita água ainda hoje 25 de março das graças de deus de 2023 roberto quebrou essa passagem molhada aí roberto rapaz paulo eu tô vendo ali como se fosse assim uma estrutura de cimento ali ó uma pontezinha para a passagem né água nova não é paulo ela baixou mais viu isso aqui emenda com mirim emenda com acaraú emenda e se você não me engano ela vem daqui ela é um braço do rio né porque a gente do rio se torna em poeira sim aí ela desce lá na frente acho que ela se emenda com a sangria do açude do mirim do mirim e aí se embora o rio sei você tem um bem assim sem tamanho por essa região não é eu gosto daqui também deu sangue certão e igreja duas realidades que você admira ó até o caminho para ir a patriarca para patriarca eu sei aqui eu trafego muito por aqui muita água ainda inverno está transformador este ano olha que água corrente barrenta saudade água nova a região rica porque o solo fica muito perto com a riqueza muita pedra é cheio de pedra é que quando está cheio para o segura aqui para gente concluir os vídeos o vídeo aqui com as nossas imagens a gente quando vai para o sertão a gente fica muito feliz porque essas águas são importantes aqui para a região fecunda a terra e a gente tem deslumbrado esse mundo d'água aqui na região de sobral maçapê nesse mês de março realmente a segunda quinzena tem sido de muitas chuvas e eu quero desejar a você muita saúde muita paz muitas bênçãos mostrando a água da poeira aqui na tuína maçapê abraço a todos e muito bom dia é muito bonita água mas é